Em Moçambique, no Sul da África, a empresa que explora o rubis de Montepuês, a empresa de nome Ruby Mining, MRM, já canalizou aos cofres do estado de Moçambique 207.6 milhões de dólares em vários impostos e taxas. Isso nos últimos 10 anos. O que você acha que esse valor vai ser feito com ele? Então, comente aí e não se esqueça de subscrever para mais. Valeu!